Mas olha só se não é o seu melhor amigo... GIA! Desculpa! Gente, seguinte, eu tô aqui no início do vídeo pra mostrar pra vocês as fanarts de hoje! Ó, tá passando aí, ó, a fanart, beleza? Ó, e aqui embaixo é o link da minha Twitch, eu faço live, eu faço live de fantasia! Twitch.tv barra soufakepdc Passa lá e me segue, caso contrário... Eu vou ter que resolver isso de outra maneira! Vamos pro vídeo? Já seguiu lá? Já deu like? Já deu like? Já deu like? Já deu like? Vamos pro vídeo! Fala galera, meu pai tá morto! 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 Fala... É... Ai, ligou a minha câmera, finalmente! Tudo bom, gente? Seu melhor amigo da área, eu mesmo, Gianzinho! Tô aqui hoje, já tô sentado, tô aqui em casa... Muita gente me pergunta se esse daqui é o apartamento do Eren... Não é não, hein? Ó lá, ó lá, gente! Não é apartamento do Eren, não! É bem parecido, mas não é não! Eu acho que na casa dele costuma ter uma foto do tio dele aqui, ó... Que eu não tenho, que não é meu tio, né? Então eu não preciso ter uma foto daquele cara... Mas eu moro no mesmo apartamento que ele! Ele mora no bloco A e eu moro no bloco B! É a única diferença! Mas todas as casas são iguais! Aê! E seguinte, falando em Eren, já que a gente tá falando desse merda... Vou aproveitar hoje pra reagir no vídeo dele... Muita gente me pediu e falaram que tem um segredo no vídeo! Uuuu! Um segredo! Uuuu! Uuuu! Desculpa, gente! Tô animado, porque agora... Eu tenho expressão no rosto! Uuuu! Bom, vamos lá então! Sem mais palhaçadinha, vou reagir aqui o vídeo desse cara! E vamos lá, né? Opa! Vamos que vamos que foi o vídeo! Vai, bora, bora, bora! Vamos lá! Vai começar então, hein? Ah, não! Já começa com o Eren! Monobola? O E... O Eren? O Eren é monobola? Ah, eu dei esse cara! Esse tal de lãzinho aí! Ó lá a história! Que história é essa, hein, Eren? Que isso? Ela tá se esfregando nele! Oh! Eu vou mostrar pra Mikasa esse vídeo, hein? Que isso? Gente, essa... A história agora mexe os braços? Que isso? Eu achei que ela tinha algum problema nos braços que não mexia! Esse vídeo... Essa é a surpresa? O que? Eu não gosto desse cara não, hein? Buu! Buu! Ele vai ficar com a história? Ah, eu vou ter a Mikasa só pra mim! Ai, Mikasa! A Mikasa! Mikasinha! Eu não sei ainda mexer! Ah lá! Fala aí! Mão no bolso? Ih! Eu entendi essa! É isso aí! Vamos lá! Primeira cantada que eu falei a história! Vem aí, história! Eu espero que eles terminem juntos! Porque assim eu posso ficar com a Mikasa! Eu posso mexer com a sua mente de várias formas! O que é isso? Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Foi você que fez isso aqui? Esse aqui, ó! Esse buchinho aqui? Ah, mim tá sendo cheio, tá magra! Ih! É uma semana só! Oh! Pro Eren! Vem me ensinar a taquear no seu colchão! Meu Deus! Eu acho que ele engravidou a história! Tata cai! Tata cai! Tata cai! Tata cai! Tata cai! Tata cai! Que isso? Meu Deus! Tá bom! Esse cara é estranho! Eu não sei o que eles estão fazendo! Eu só quero participar! Ih! Toma morreu! Teu cú é meu! Teu cú é Rony Man como o Totó é Irmã! Que isso? Fala no cu! O Zé Ninguém? O Zé Ninguém já não tá aqui como você e te enfiou caqui! Tá aqui e não tem mais como tu e te... Eles são trapper? Os meus pais já morreu como você e o Jubileu! Morreu mesmo! Faz tempo! Ixi! Eita! Pô! Tá agredindo ele! Meu Deus! A mulher grávida agredindo o cara! Eu não boto aqui! Vai! Onde é que eu tô? Ah! Gata! Essa história tá maluca, hein? Nossa! Eu tenho duas! Na verdade eu tenho uma! Eu sou monobola! Eu achei que era uma piada do início! Ele é monobola! Não é brincadeira não, Eren! Você é monobola sim! Se eu fosse monobola, como é que eu ia ter que gravidade de você? Com uma bola! É, é com uma bola! Monobola! Hashtag Eren Monobola! Pode comentar aí! Fala mesmo! Fala mesmo! Isso aí, história! A Mikaça vai muito me querer agora! Fala! Lixo! Seu merda! Seu cara de cavalo! Você é um bosta! Fida puta! Segurou a arminha? Até que se... Eu aprendi... Ó! Você se parece! Já falou pra... Espera o final do vídeo! Vou xingar esse cara! Ó! Nossa, que casal safado! Ih! Eu já peguei no titãzinho do Reiner! Ele sumiu! Sai daqui! Agora é meu! Sai! O programa é... Ixi! Oh! Ok! Oh! Eu já vi isso, hein! Ele tá me roubando, hein! Ah lá! Ele mesmo admite que tá me roubando, gente! Olha esse cara! Que pouca vergonha! Que pouca vergonha! Eu tô passando em mim! Que otária! Que otária! Gata! Eu estudo biologia! E você estuda história! Vamos ali pro meu quarto? Fazer uma geografia? Que isso! Essa foi boa, moleque! Essa foi a pior! Bora! Que isso! Ela aceitou! Como? Ai! Gente! Eu achei que a Mikasa tava lá! Ai, que susto! Uh! Uh! Que isso! Eu não virava a cadeira pra esse cara, não! Nem a pau! Eu canto muito melhor, Kevin! Piscininha, amor! Piscininha! Eita! Tava rolando porra da Ria! Vem comigo, então! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! É! Ele é um dançarino monobola? Que isso, hein, gente! Olha isso! Gente, esse cara tá na droga! Não é possível! Uma chama de caranguinho! Eu acho que era pra você que era pra ler! Olha o último! Olha! Ah! Um beijo! Que isso! E um tapa! Na pistela aqui, ó! Soca! Que isso! Casal estranho! Ai! Au! Au! Você! Tem outra! Tem outra! Tem outra! É! Assim eu fico a Mikasa! Ai! Cala a boca, Eren! Cala a boca! Que mora no mar! Bob Esponja! Caça quadrada! Tem a cor amarela! Espirra a água! Bob Esponja! Caça quadrada! Bob Esponja! Caça quadrada! Bob Esponja! Caça quadrada! Bob Esponja! Ih! História! Tua filha da biografia! Só pra apreciar os relevos do seu corpo! Nem estudar aqui a história! Ai, filho da puta! Arrumpado! Que assim! Você! Eu falo que esse cara é louco! Ninguém acredita! O que ele tá fazendo? Ele bate em mulher, gente! Por isso que a Mikasa não quer mais ele! Ela, a Mikasa, me quer agora! Certeza! Olha isso! É beijo na boca! É tapa na cara! Eu não sei! Olha lá! Ali o Sasaki mora! Eu já fui aí! Pra visitar o Sasaki! Tum tchá! Gente, é uma cabra! Ela esqueceu o nome da mão Ela esqueceu como se chama a mão É burra Não compartilha, quer dizer, compartilha o meu vídeo Não compartilha o dele não Cês viram nesse vídeo que ele agride mulher E é monobola Que isso? Que isso? Ai, bom, gente, foi isso Nossa senhora, que vídeo ruim, hein Ah, era do Eren, normal, né Bom, mas como vocês viram, agora o Eren Finalmente ficou com a história, já pode ficar com ela Tô cagando pelos dois É monobola, azar dela A Mikasa se deu bem, que eu tenho duas E dá grande ainda Desculpa, é informação demais pra vocês Gente, por favor, comentem, hashtag Eren monobola A gente descobriu o maior segredo dele E também deixa seu like, viu Porque eu quero like, só isso E fala pra Mikasa que eu vou dar uns beijos nela Fala, por favor, fala sim, Mikasa O Eren já não te quer mais, ele quer história Fica com o Jean, ele tem um Ele tem mais do que uma cara de cavalo Ele tem outra coisa de cavalo Ele tem A perna de cavalo Fica com ele Bom, é isso Um grande beijo Um grande abraço E tchau Iiii